A equipe do policial da Silva do 4º Batalhão atendeu a mais uma ocorrência envolvendo a filha e neto do jornalista Edson Lima do Odiário Daniel Orivaldo da Silva, 25 anos, morador em Sarandi foi preso após jogar esta pedra na janela do veículo da filha de Edson Lima A pedra foi lançada em direção a janela da porta traseira Um bebê de 8 meses estava no banco traseiro e por 100 títulos quase acertou a cabeça da criança com a pedra Estilhaços de vidro acabou acertando o neto do jornalista que foi atendido pelo SEAT, mas passa bem E aqui no setor de carceragem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá está preso em flagrante o Daniel Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra Me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso O que é isso rapaz? O que você está falando? Nada a ver Por que você tacou a pedra que a gente está mostrando agora no carro da vítima? Por causa de sistema de desrugar minha pele com trabalho para fazer se transformar em cobra Meus braços ficam tudo preto, tudo desenrugável Você vira uma cobra? É perigoso por causa do trabalho que tem em cima Daniel, você sabia que você quase matou uma criança de 8 meses? Eu? Não sabia Porque eu lasquei atrás por causa de pensar que tinha só a mulher na frente Mas não foi com a intenção disso A vítima não fez nada para você, qual foi o motivo rapaz? Por causa de judiamento de pele em cima de trabalho de uma mulher do moreno Você não viu que tinha uma criança na cadeirinha, na traseira do carro, no banco da traseira do carro? Não vi Não vi Se tivesse visto, não tinha tacado a pedra? Claro que não Você acha que eu ia fazer isso? Agora quem tem que pagar o que apronta Você já tem várias passagens pela polícia? Aqui? Das antigas já É, é, parada chata É, só bagunça Eu não tinha feito isso porque fica trabalhando no meu corpo e sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito Você está arrependido de ter tacado a pedra no carro? Eu estou, mas não sabia que tinha criança atrás, né? Por certos motivos de quem? Se não tivesse neguinho pulando o muro atrás de mim, me desenrugando toda a minha pele Soldado da Silva, você e seu parceiro chegaram no local, as informações é que os populares já tinham detido o Daniel Isso, nós chegamos lá no local, ele já tinha sido detido lá pelos populares, né? Inclusive alguns lá com o ano mais exaltado queriam lixar ele, né? No local E a gente prendemos ele lá e conduzimos aqui pra nona, pra ficar à disposição aí da justiça Bom, ele tacou a pedra no vidro do carro, quase acertou uma criança de oito meses, não teria um motivo? Não, diz que passou, acho que está meio alucinado ainda, né? Por uso de droga aí, aparentemente E diz que jogou essa pedra aí e quase pegou aí na cabeça aí da criança E graças a Deus aí a pedra bateu, acho que pegou na parte do banco lá e desviou do corpo aí da criança